Beleza, estamos aqui com o nosso Dunst de Abrantes, né? É isso. E a gente vai perguntar pra ele aqui como é que vai ser esse próximo triênio. O que pode mudar, o que pode melhorar ainda mais nessa gestão do Landim? Bom, a gente teve um primeiro mandato que foi bom, mas que a gente teve alguns desafios, né? Tivemos a questão do incêndio, tivemos a pandemia, dois anos praticamente de pandemia, com restrição. Tivemos que vender jogador, tivemos que desfazer algumas coisas. Mas a gente tá saindo da pandemia muito forte. Então, eu acho o seguinte, três anos sem pandemia, se Deus quiser, não volta. Acho que a gente tem chance de mostrar todo o nosso potencial, acho que não vai ter mais nenhum problema aqui. E eu acho que a gente vai poder corrigir algumas coisas que a gente precisa corrigir e seguir bem e ganhar o que tem que ganhar. Mas qual é o potencial? Até onde pode chegar, num sentido prático? Bom, a gente saiu de um faturamento de R$ 650 para R$ 1 bilhão. Nós temos vários projetos que o Flamengo não participa como os terceiros, não são nossos patrocinadores, são nossos sócios. Nós temos o banco digital, que nós vamos entrar como sócios. Nós temos a possibilidade de um clube fora do país para fazer uma internacionalização da marca. Essas receitas vão ser muito bem-vindas. E eu acho que outros patrocinadores também, muita coisa que pode acontecer. Quanto mais dinheiro chegar para o Flamengo, mais o Flamengo vai poder investir. Então, a projeção de investimento do Flamengo está crescendo. Então, fizer um investimento bem feito, contratar bem, como a gente contratou em 2019, a gente vai poder ganhar muitos títulos. Não estou falando só do futebol. Tem o basquete, tem o vôlei, tem a natação, tem o remo. Vamos seguir crescendo para poder ser campeão em tudo. Flamengo campeão em tudo. Uma das maiores críticas a essa atual gestão, de fato, é o quesito, digamos assim, soberba. Muita gente critica isso, que o Flamengo adotou uma postura soberba em relação aos outros clubes presentes no futebol. Em relação aos outros clubes no futebol brasileiro. Como é que é a sua visão de dentro da diretoria em relação a isso? Até pode-se citar aqui a questão da volta da pandemia, a questão da volta do público, a questão de terminar ali o contrato com a Globo no Carioca e acabou não faturando no Carioca com televisão, como até poderia faturar com a própria Globo, se te conhecesse continuado. Como é que você vê essa questão do Flamengo ser criticado nesse sentido de não ter essa unidade com os outros clubes? Até pela questão da Liga mesmo, que o próprio Flamengo foi um dos idealizadores. Bom, eu não acho que é uma questão de arrogância. Arrogância, quando quem te julga são teus adversários no campo, eles estão incomodados. Acho que é mais uma questão de coragem, de enfrentar determinadas situações. Por exemplo, o contrato da Globo. O Flamengo tem a maior torcida, a maior audiência total aqui no Rio de Janeiro. São 58% das pessoas do Rio de Janeiro que estão torcendo pelo Flamengo, assinam o pay-per-view para ver o jogo do Flamengo. Não é justo que o Flamengo receba o mesmo valor, o maior astro é o Flamengo. Então, pode haver uma certa divisão, um certo carinho com os demais co-irmãos, pode ter. Mas a gente precisou enfrentar essa situação, enfrentamos. No ano passado já faturamos mais do que a gente teria faturado com a Globo. Eu não acho que seja uma questão de arrogância com relação à pandemia. A questão da pandemia, cara, é o seguinte, as federações defendem os seus federados. As pessoas precisam, todas as federações do Brasil inteiro, defenderam o comércio, a indústria, o turismo. Todo mundo queria voltar a trabalhar. O Flamengo precisou defender, o Flamengo não estava se sentindo defendido pela CBF, o Flamengo precisou defender a retomada da atividade com responsabilidade. Não tinha impacto ambiental. Você fazer um futebol sem torcida, não tem impacto ambiental não, impacto viral. Não tem. Então, assim, a retomada depois da torcida, tudo bem, é uma coisa muito mais delicada. Mas antes, querer que as pessoas parem só para poder parar por parar, não era uma coisa legal. Então, assim, eu não vejo como arrogância. Acho que, assim, o Landim não tem rede social. Ele é um cara de uma outra geração, um pouco acima da minha, não muito, mas um pouco acima, que é uma pessoa que é mais reservada. Mas tirando isso, cara, é muito mais um rótulo que tentam colocar na gente. Não é verdade. E a última pergunta aqui para você em relação à questão da torcida, do perfil da torcida do Flamengo. Porque a gente acompanha redes sociais, acompanha o que vem falando, inclusive os antes, digamos assim, rubro-negros e tal. Todo mundo fala muito a respeito de que a torcida do Flamengo hoje é pior, digamos assim, do Rio no quesito de apoiar o time. Até teve o meme lá da Anitta, que a Anitta cantou seis minutos da torcida do Flamengo cinco lá no Uruguai, em Montevideo. E o perfil do Maracanã tem mudado realmente. Enfim, e no Flamengo-Corinthians e no Flamengo-Ceará, nesses últimos dois jogos, que os ingressos foram mais baratos, a gente viu um perfil diferente. Torcida cantando, apoiando mais. Como é que você vê isso em relação à força da torcida do Flamengo, na tradição de apoiar, de ser aquela torcida tão apaixonada, magnética como tem o nome? Essa reforma do Maracanã, ela tirou a geral, né? E isso fez com que os ingressos populares dessem uma desaparecida, né? Hoje em dia não são tão populares. O futebol moderno é muito caro. O futebol no mundo inteiro é caro. Em todos os países do mundo e da América Latina também. É natural que aqui no Brasil ele também tenha dado uma encarecida. O que a gente está pretendendo agora com a licitação do Maracanã? Tirar as cadeiras de trás dos gols e fazer um ingresso mais popular ali. Eu acho que vai trazer de volta aquele torcedor que sabe torcer melhor, que é de torcida organizada, que sabe cantar na hora certa. E isso vai carregar todo mundo junto. Mas assim, eu não posso negar que quanto mais caro é o preço do ingresso, dá uma mudada no perfil do torcedor. Isso que você falou é fato. E a respeito desse negócio da liga que a gente citei aqui anteriormente, da importância da liga. Até por exemplo, para ter esse negócio de o Flamengo, os clubes, terem essa autonomia, né? De não, não vamos jogar na data FIFA, vamos jogar, enfim, estabelecer o nosso calendário, carioca, a gente vai jogar de tal forma. Não ficar tão assim, digamos, passivo em relação à federação carioca, em relação à CBF. E até mesmo ter uma possibilidade de arrecadação ainda maior, não? Sim. O Flamengo é um entusiasta da liga. A questão da liga é que o campeonato brasileiro, por exemplo, que é o mais charmoso do Brasil, ele é o campeonato que tem que ser organizado pelos clubes. Ele é dos clubes, para os clubes e, pô, não faz sentido que ele seja administrado por terceiro. Então, eu acho que a gente é favorável à liga. E eventuais divergências que a gente tenha no campo, com algum clube, ou que a gente tenha para defender a paralisação da data FIFA, isso não interfere na liga, nunca interferiu. Nós continuamos defendendo a liga e ela está andando. Ela está andando e eu acho que ela vai sair. Então, está tudo certo. Somos favoráveis e seguimos com isso. Caso a liga saia, vocês são favoráveis à manutenção dos pontos corridos ou vocês prefeririam outro formato, mais assim, digamos, como a final? Até pelo próprio entretenimento mesmo, porque o Atlético foi campeão agora e não teve aquele, né, não para tudo. Foi campeão, poderia ter sido campeão, inclusive, sem jogar, como foi o Flamengo em 2019. O Flamengo em 2020 foi campeão, apesar de ter sido em 2021, com o Arão vendo no celular, né, o jogo, até terminar o jogo do Internacional. Como é que você vê isso? Tem que manter os pontos corridos e até emendando para finalizar aqui a questão da final única lá, do jogo único da Libertadores e com a própria Copa Sul-Americana. Você é a favor ou você é a favor, assim, de um jogo ir de volta, daquela coisa, assim, que o torcedor esteja mais presente? Eu sou a favor do jogo... Vamos para a primeira coisa. O campeonato de ponto corrido, eu acho que não tem como voltar a não ser ponto corrido, porque é a meritocracia, né, o melhor vai vencer. Então, você pega um time que ficou em terceiro lugar, que vai disputar com o primeiro lugar e o segundo lugar, disputar com o quarto lugar, e aí daqui a pouco o quarto lugar ganha o Campeonato Brasileiro, como já aconteceu antigamente, até o Flamengo já teve essa situação, estava em oitava, acabou ganhando o Campeonato Brasileiro. Não é justo. Então, eu acho que o justo é pontos corridos. Mas tem outros tipos de campeonato, como Copa do Brasil, que são mata-mata, que eu acho que também são válidos. Um dos mata-matas que tem, a partir da fase de grupos, é a Libertadores. Eu acho, eu prefiro, e preferia que fosse final dupla. Mas resolveram seguir o modelo europeu, da Champions e tal. Porque eu acho que é mais justo, né? Dois jogos você tem, primeiro que é mais jogo, é para a torcida, a torcida gosta, a Libertadores é o campeonato mais famoso da América Latina. Eu acho que seria melhor, mas aí não depende da gente, né? A Comebol entendeu que é assim. Então, quanto ela decidir assim, vai ser assim. Obrigado. Obrigado.